Oiê, pessoinhas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser uma limpeza aqui na minha varanda. Tô aqui, toda descabelada, desarmada. Mas aí primeiro eu queria mostrar pra vocês as florzinhas, né? As plantinhas. Deixa eu dar um pouco mais pra cá. Eu comprei pra tá usando a decoração do aniversário da Liara e depois ficar pra mim pra tá dando uma arrumada aqui na frente, né? Então, eu ia comprar a flor artificial pra decorar a mesinha da Liara de domingo. Hoje é quinta-feira. A mesinha dela vai ser no domingo. E eu ia tá comprando flor artificial pra tá decorando. Porém, as artificiais iam sair bem mais caro do que comprar plantinhas naturais, tá? E eu optei por comprar as naturais e vou mostrar pra vocês, tá? A primeira eu comprei duas dessas daqui. Eu não sei o nome dela. Então, se você sabe e quiser deixar aí, né? Eu vou deixar uma fotinha dela mais detalhada pra vocês verem. Cada uma dessas saiu a R$8,00. Aqui, gente, planta é um pouco mais caro, tá? Saiu a R$8,00 cada uma. Comprei também essa. Não é a comida ninguém pode, gente. Ela é diferente, ó. Ela é fiadinha, tá vendo? Ó, ela não tem tronquinho. Então, eu comprei ela. E quem souber o nome também, eu tô deixando aí pra mim. Essa parece uma espada de São Jorge, só que ela é aquela pequenininha que não cresce. Ela fica pequenininha assim mesmo, depois ela vai criando filhotinhos. Então, ela não cresce muito. Comprei ela também. Comprei essa, que ela é uma monstera. Eu esqueci o outro nome. Ah, não sei o quê. Não é uma... Tem gente que fala que é a monstera oblíqua, só que eu pesquisei um pouco mais. A oblíqua, ela é bem rara. Essa aqui é tipo... Eu acho que é a Anderson. Um negócio aí, eu vou deixar aí o nome dela. Porque ela tem a folhinha assim, cheia de buraquinhos, ó. Essa foi R$13,00. Essa foi R$10,00. Aí, eu comprei essa. Eu não sabia o nome de nenhuma. Coloquei lá no Instagram e algumas pessoas me disseram o nome. Na verdade, quem me disse o nome certinho foi meu primo, Natan. Obrigada, Natan, se você vê esse vídeo. Aí, essa aqui é uma abacaxi roxa. Ela é linda. Foi a favorita da Liara. Daí, eu comprei ela. É a única que não é toda verdinha, porque a Liara quis essa. Ela é roxinha embaixo. Achei linda. Pode estuar um pouco, mas a Liara gostou. E o aniversário dela, o que importa, né? Então, essa daqui foi também R$8,00. Daí, eu comprei umas a minha ocuca. Ela assim. Uns três. Essas a minha ocuca foi R$13,00. E comprei duas samanbaia, gente, ó. Assim, na cestinha, eu vou colocar uma de cada lado aqui na varanda. No dia da ameaça da Liara, eu acho que eu vou colocar ela junto na decoração. Mas até lá, ela vai ficar na varanda, tá? Ela é linda. Tá cheia de fiinhos, cheia de filhotinhos. E a samanbaia foi R$20,00 cada uma. São iguais. Daí, hoje eu comprei pra estar colocando elas. Eu comprei uns vasinhos. Essas que crescem, como as a minha ocuca, eu comprei um vasinho maior. Mas depois eu vou trocar ela pra um maior ainda, quando ela aumentar, né? Comprei esses quatro vasinhos aqui, ó. Nesse tamanho. Foi R$4,50 cada uma. Eu vou estar colocando essas que são menorzinhas, né? Essa, essa, essa aqui ali. Quando elas forem crescendo, eu vou aumentando. Daí, eu comprei esses dois cestinhos, porque eu achei linda. Eu queria os dois da mesma cor, mas não tinha. Eu comprei pra colocar essa daqui, ó. Aí, eu vou colocar as duas, né? Pra ficar na mesa, uma de cada lado. E depois elas vão ali pra minha entradinha, né? E comprei esse aqui pra colocar as a minha ocuca, que ele é maior, né? Então, eu vou estar colocando as a minha ocuca nele. E futuramente, quando eu tiver a prisão de espaço, eu coloco em um jarro maior. Aí, eu fui ver que faltou dois pra duas plantinhas que eu já tenho ali, que eu quero separar elas, colocar no vasinho mais bonito. Daí, eu comprei mais dois. Porque eu comprei todos marronzinhos, porque a maioria que tinha lá era marrom. Então, se eu fosse comprar preto, ia ficar estranho, né? Comprei esses dois aqui, foi R$7,50 cada ano. As cestinhas, foi R$7,50. Foi R$7,50? Não, foi R$7,00 as cestinhas. R$7,00. E... Essa aqui foi R$8,00. Esse lavadinho. Então, foi essa minha comprinha de plantinhas, para enfeitar a minha varanda e pro aniversário da linha. Então, aí, gente. E 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 aí, gente.